Quatro empresas vão ganhar mais uma concorrente em um importante trecho. Uma delas é a Gontijo, seguindo pela Viação Cometa, que também faz esse trajeto, a Expresso Adamantina e também a Santa Maria, ganharam mais uma concorrente na Rota São Paulo até a capital mineira, Belo Horizonte. Um trecho que é muito concorrido e também tem uma grande demanda, que estas empresas disputam passageiro por passageiro. E leva a melhor quem oferece o melhor serviço e também os melhores preços. A Viação Cetro vai concorrer junto com estas quatro empresas na Rota São Paulo até Belo Horizonte. A NTT deu a autorização à empresa. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a JSTurismo barra Cetro recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para operar uma linha de ônibus entre São Paulo e Belo Horizonte. A decisão, publicada nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, concede à empresa o termo de autorização ATAR nº SPMG 0275013 para prestação do Serviço Regular de Transporte Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros. A empresa terá um prazo de 30 dias a partir da data de início da vigência do TAR para iniciar a operação da linha, com possibilidade de prorrogação por igual período mediante a justificativa. O descumprimento do prazo estabelecido resultará na revogação do TAR. A autorização está sujeita a diversas condições, incluindo a proibição de operação em municípios diferentes dos especificados no TAR. Além disso, a ANTT poderá extinguir o TAR, caso haja alterações nas leis ou regulamentações que afetam a prestação do serviço, a menos que a empresa se adapte às novas condições dentro do prazo estabelecido. A JS Turismo também poderá solicitar a renúncia do TAR a qualquer momento, desde que siga as regras estabelecidas pela ANTT. A autorização será considerada nula em caso de ilegalidade como garantia do direito à ampla defesa e ao contraditório. O descumprimento das disposições da decisão pode acarretar na ampliação de sanções previstas em resoluções específicas da ANTT. A autorização poderá ser cassada em casos de perda das condições para manutenção do TAR ou infrações graves apuradas em processo administrativo. A linha São Paulo-Belo Horizonte contempla as seguintes sessões. Belo Horizonte até Guarulhos, São Paulo. Belo Horizonte até São Paulo. Betim até Guarulhos. Betim até São Paulo. Estiva até Guarulhos. Estiva até São Paulo. Perdões até Guarulhos. E Perdões até São Paulo, capital. Mais uma empresa no trecho São Paulo-Belo Horizonte. Agora, as empresas que já operam no trecho vão ter que arrumar estratégias para ganhar passageiros e evitar que a Cetro deslanche. Será que a Cetro vai roubar os passageiros das outras empresas? Da Gontijo, Cometa, Adamantina e a Santa Maria? Vamos aguardar. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações do Mundo Rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mundo Rodoviário Mundo Rodoviário